Forte, ontem contraponto, da boca maldita até a compraria do garoto, um jeito especial de tratar assuntos sérios. Os Amigos do Tartes, gente que é sucesso revelando o que você nunca imaginou. Ontem e hoje, o que faz hoje quem aconteceu ontem. Guerra das Estrelas, os artistas lançando livros, discos, teatros e shows. O Salte em Bancos, uma fábula sobre temas atuais, todas as notícias do domingo, da semana e do esporte. Domingo Forte, apresentação Lúcia Abreu, estreia neste domingo, 8 da noite.